Eu pensei Eu pensei Eu iria esquecer Que, talvez, se a distância aumentasse Eu iria esquecer Você Caminhei pela vida, enfim Sem achar um novo amor Por mais forte que seja Ninguém pode viver assim Eu pensei Que um dia encontrasse Outro som pra me dar Calor Fracassei Ao pensar que pudesse viver Amor Porque vejo afinal Nesse nada que sou Acordou Que a distância aumentou Me amar Me amar Vou assim Vou viver a chorar Se você não voltar Para mim Para mim É É É É Amor Amor Porque vejo afinal Nesse nada que sou É 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 E É É É É É Vamos ver o quintal lá de cima agora. Até logo. Até logo. Até logo. Fala, bom dia, até logo. E o Marcelino, então, está tocando música sempre? Sim. Ele tem que ser chamado. Eu pensei em vir cá agora com esse tempo. Ah, tá bom. Tá bom, então. Então até logo. Eu não obedeço, é muito bom galera. Ah, tá bom. Muito obrigado. Um abraço. A galinha magricela é magrela de botar. A galinha magricela E bota um e bota dois e bota três. A galinha magricela Piracão bota e bota quatro de uma vez. A galinha magricela E bota dez e bota cem e bota mil. A galinha magricela Da vizinha, bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela Vira com bota e bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota dez, e bota cem, e bota mil A galinha magricela Bota ovo, bota a ponta de mais bela do Brasil A galinha magricela 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 Onde é que faze essa luta? Não é? Que não pode fazer novo? Não fazê-la. Não fazê-la. É a Casta Nova? Sim, claro. Não tem como ir para o negócio desse tamanho. Isso é de barra. É ali no prédio novo. É ali no prédio novo, ali no prédio novo. Oh! Nossa! Pode ser bonito. Mara de um quilo. Para enquanto a gente não se saia desta uva, é fácil que vai deixar ela a pagar. Tem uns Casta Nova para. Life! É diferente. É bom! Parabéns! Vem me casco! Lidado! Lidado! O que é isso? 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 O que é isso?